Um acidente envolvendo esta caminhonete com placas de Francisco Beltrão acabou deixando o condutor desta motocicleta aqui de Pato Branco ferido. A colisão foi por volta das 17 horas e 20 minutos na rua Tocantins com a Jaciretã. Com a batida da motocicleta, o tanque de combustível desta Quiabongo K2-500 furou. O corpo de bombeiros usou cal para neutralizar o óleo derramado na pista. Nós fomos acionados por uma colisão alto caminhão e tinha bastante vazamento de combustível, óleo e diesel. Daí deslocamos com a guarnição do ABT, que a ambulância do SAMU já estava no local. Daí fizemos a contenção do óleo e esparamos cal no local para absorver o óleo e não causar um outro acidente na pista. O óleo na pista pode trazer problemas e eventuais acidentes também, Sargento? Sim, o óleo na pista pode causar um outro acidente e não adianta jogar água. O motociclista de 32 anos foi atendido pelos profissionais do SAMU.